Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra o senhor DMG. A denúncia que a vítima disse que era casada aproximadamente 17 anos, o acusado tem um filho menor de idade desse relacionamento. Diz que no dia 25 de 12 de 2021, volta às 22 horas, o acusado alcoolizado entrou na residência onde moram o casal. Residência que, se for olhada lá embaixo, está localizada no depoimento da vítima, na rua Santa Maria, sem número 16, aliás, Santa Maria 16, Casa B, Sacramento, Belém, CEP 66 120 720. Voltando à questão da residência, sem motivo aparente, passou a espancar a vítima com socos no rosto, nas costas, no braço, deixando-a lesionada. A vítima fugiu para a rua até a chegada da polícia militar, no momento em que eles tomaram a guarnição e forrou que ao condutor e seu marido estavam no interior da residência, no momento em que os policiais se deslocaram até o local, autorizaram a entrada pela vítima, deram volta de prisão e flagrantes do acusado, conduzindo para a delegacia especializada. Em linhas gerais, a vítima confirmou os fatos narrados na peça acusatória, dizendo que tinha sido agredida pelo acusado. Inclusive, mostrou no vídeo onde teria sido lesionada. Os dois policiais não se lembraram do fato, mas um policial, que era justamente um motorista, disse que realmente o acusado foi preso, foi levado no camburão e a vítima foi colocada dentro do camburão. Apesar de, às vezes, cortar um pouco o áudio, foi isso mais ou menos que o Ministério Público ouviu aqui em audiência. O acusado, em sua defesa, disse que reagiu a que a vítima estava enchendo o saco. Ou seja, estava perturbando ele, tirando ele do seu sossego e, por isso, teria agredido a vítima. O laudo, excelência, é categórico, no sentido de dizer que a vítima sofreu, ela foi, no dia 26, no dia depois, no IML e lá disse que foi vítima de agressão física, com as mãos, desferidas por seu esposo, no interior de sua residência. Verificou-se, no laudo, os coriações lineares avermelhadas nas regiões maceteriana direita, mandibular direita e esquerda, supra-clavicular direita, supra-memória direita, posterior do terço distal do braço direito, equimoses avermelhadas sobre a edema traumática na região dorsal do nariz, edema traumática nas regiões do lado superior esquerdo e asa esquerda do nariz. O que, pela descrição, se percebe que não foi só um tapa. Provavelmente foram múltiplas as agressões que ela sofreu na região do nariz, aqui, lá do direito do rosto, regiões próximas à sobrancelha, etc. Apesar da vítima ter dito que, depois desse fato, não houve mais nenhum problema e que os dois estão se relacionando bem, apesar do acusado ter confessado a autoria, se deve militar, sim, a favor dele, e apesar de ter dito que está frequentando um curso na defensoria pública, entendo que está provada a autoria e materialidade da lesão corporal no âmbito doméstico. Penso que, por ocasião da dosimetria da pena, devem ser levadas a circunstâncias judiciais todos esses fatos que aqui foram colocados. O comportamento atual do acusado, que não demonstra mais ter praticado violência doméstica, o fato dele estar frequentando o local. Na segunda fase de atenuante da pena, deve militar em favor dele e também o fato de que ele confessou espontaneamente a autoria da conduta. E, por último, penso que deve militar em favor do acusado também o fato dele ter ficado preso por cerca de um mês. Então, deverá haver uma detração da pena do acusado. Mas, repito, o Ministério Público entende que pelo depoimento da vítima, pelo depoimento de uma das testemunhas, se não me engano, o Edson Nonato da Silva Reis, que é policial, e também pelo laudo de exame de corpo de delito que descreve a denúncia, pelo depoimento da vítima e da testemunha policial está provada a autoria e materialidade. Pelo depoimento pelo laudo de exame de corpo de delito, a materialidade está comprovada. Entendo também que deve militar em favor da vítima um dano moral sofrido por ocasião da violência doméstica, e isso é o entendimento das nossas Cortes Superioras, inclusive, tendo sido reformada a Lei Maria da Penha para prever que todo aquele que por ação, omissão, causar lesão, violência física, tem o dever de reparar a vítima. Nesses termos, o Ministério Público ratifique em todos os termos a denúncia para que o acusado seja sancionado no artigo 129, parágrafo 9 e 13º do Código Penal, seja imposto ele um dano moral e que, ao final, V. Exª deverá detrair a pena pelo tempo em que ele esteve preso. São os termos das alegações.